O filmezinho da gente indo embora da Ilha Grande. Vamos ali no porto, ao fundo, o primeiro porto. Ali o outro porto, onde nós saímos. Aí em cima, lá, ó. O papagaio. Como diz o Fernando, só profissional chega lá. Ah, coitado. É isso aí, ó. Passei show de bola, valeu muita pena. Puxo. E eu... 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 E aí, mãe, tem que me conhecer aqui, hein? Valeu!